Portanto, se quiser iniciar, está a montar. Certo. Agora eu queria só ver aqui para a partilha de... Já tem. Já tem a comissão que eu já coloquei. Já está? Mas basta eu pôr... Sim, sim, sim. Basta colocar no screen e colocar na tela que você quer. Já estão a ver? Ainda não. Já, puxo. Ué? Eu acho que não está. Não, ainda não estamos a ver. Pois, eu acho que estão... Só me estão a ver a mim. Eu queria aqui... Eu não tenho que clicar em nada. Eu acho que tenho. Não. Não, tem que colocar o share screen, pois escolhi a qual é a tela que... Pois é, pois... Quero fazer. Pois, isso eu sei. Só estou aqui a tentar ver onde é que... Porque eu estou... Eu no computador, sei bem como fazer. Agora, como estou no dispositivo, estou no tablet, não sei se... Caramba. Ah, não estava... Eu não sei. Eu acho que é assim mesmo por cima. Exato. Mas não estou aqui a ver... Ah, compartilhar. É assim, ok. Compartilhar... Aquela. Penso que assim já vai dar. Agora já está. Já está? Já, já. Ótimo. Já está. Já está muito bem. Pronto, eu não sei se os meus colegas que já falaram, também vos explicaram mais ou menos o que é que fazemos no IPMA, assim, de uma forma geral. Mas, já estão a ver? Sim, deram... Ok. Sim, sim, já estamos a ver. Falaram um pouco do que o IPMA faz, mas depois também falaram mais especificamente sobre a divisão em que estávamos. Ok, certo. Pronto, é o que eu vou fazer. O meu nome é Ana, a grade, como vocês sabem. Trabalho no IPMA, no Departamento do Mar e Recursos Marinhos, mais propriamente na Divisão da Aquacultura, Valorização e Bioprospeção. E trabalho, dentro desta divisão, no Laboratório de Patologia de Animais Aquáticos. Muito assim, na generalidade, o Instituto Português do Mar e Atmosfera, como também os meus colegas já devem ter dito, é um laboratório do Estado e tem como missão promover e coordenar a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e presta inúmeros serviços, tanto no domínio do mar como da atmosfera. No IPMA existem várias áreas de intervenção, mas estão divididas maioritariamente em dois departamentos, o Departamento do Mar e Recursos Marinhos e o Departamento de Meteorologia e Geofísica. Dentro do Departamento do Mar e Recursos Marinhos, que é onde eu exerço as minhas funções, existem várias divisões e a divisão onde eu trabalho é, como eu disse há bocado, é na Divisão da Aquacultura, Valorização e Bioprospeção. Não sei se os meus colegas disseram, mas para além destas divisões, no Departamento do Mar ainda existem dois núcleos, o núcleo do SNMB, que é o Sistema Nacional de Monitorização de Moluscos Bivalves, que controla e coordena as amostragens de bivalves para se fazer a monitorização das biotoxinas, fitoplancton, contaminantes, etc. E também a Estação Piloto de Biscicultura de Olhão, onde se fazem as experiências em aquacultura, é uma estação experimental de aquacultura. Dentro da divisão onde eu trabalho, a divisão da aquacultura e valorização, também há diversas áreas e os principais objetivos passam pelo desenvolvimento de ferramentas que promovam não só a produtividade, mas também, e muito importante, a sustentabilidade em aquacultura. Passa também pela otimização de ingredientes, fórmulas, rações e outros requisitos nutricionais para a aplicação à aquacultura, no melhoramento do controle sanitário, diagnóstico, prevenção e controle de doenças em espécies acuícolas, monitorização dos contaminantes em moluscos bivalves também e classificação das zonas de produção, a investigação de compostos provenientes do mar, compostos marinhos para a aplicação na indústria, como por exemplo a cosmética e a indústria farmacêutica, damos apoio ao setor da pesca e da aquacultura em diversas vertentes, como por exemplo, proporcionar apoio e formação técnico-científica, realizar vistorias, estabelecimentos de produção, emitir parceiros, fazemos o desenvolvimento de novas tecnologias de processamento de pescado, apoiamos a valorização de espécies comerciais, subprodutos e também novos produtos de origem marinha e desenvolvemos e aplicamos instrumentos analíticos que permitam qualificar e certificar a qualidade de produtos da pesca e aquacultura, entre muitos outros. Mais ligado ao que eu faço, o laboratório de patologia de animais aquáticos divide-se em duas vertentes, a patologia de peixes, que não é o meu trabalho, e a patologia de bivalves, que é de facto onde eu exerço a minha função. E dentro da patologia de bivalves, quais são as principais ações? São o rastreio e a monitorização de doenças em bivalves com interesse económico, ao longo de toda a costa portuguesa, a avaliação do quadro no zoológico, ou seja, o estudo e a classificação das doenças nas principais populações de bivalves em Portugal, o despiste de causas de mortalidade anormais ou episódios de mortalidade massiva em zonas ou estabelecimentos de produção, aplicação de novas técnicas de diagnóstico de agentes patogénicos, bem como dos processos patológicos por eles causados, implementação de medidas profiláticas e de controlo, sempre com vista ao bem-estar animal e restabelecimento das condições e geossanitárias das populações, emitimos parceiros de apoio à atividade acuícola e também proporcionamos o apoio e informação necessários, o apoio técnico-científico, especializado para o setor de aquacultura e mulchicultura. O Laboratório de Patologia de Bivalves é o laboratório nacional de referência para as doenças mulchiculadas e temos o apoio do Laboratório de Referência ao nível da União Europeia, que é no IFREMER, em França, e como tal temos que participar em testes interlaboratoriais, onde somos avaliados, participamos também nas reuniões anuais para as doenças mulchiculadas e fazemos workshops sobre as técnicas utilizadas em muitos fichos de doenças e de doenças emergentes também. Participamos em diversos projetos de investigação e de envolvimento, em congressos, e colaboramos com alunos que estão a fazer a sua tese de licenciatura, mestrado e noutros trabalhos também, que se queira colaborar. Dentro do Laboratório de Patologia de Bivalves abordamos várias áreas de diagnóstico, mas sendo as principais, a histologia, fazemos desde o processamento dos animais vivos até a obtenção de lâminas para observação em hiposcópio, fazemos também a citologia, que passa por uns fregaços para posição, coloração e sua observação também das lâminas ao hiposcópio, bacteriologia. O que mais fazemos é uma técnica de bacteriologia para o despiste de uma doença que afeta bastante as amejas em Portugal. Isto são as imagens relativas a este teste que fazemos. e a biologia molecular. As principais espécies que analisamos neste laboratório, e quando digo principais, são porque são as economicamente mais importantes em Portugal, são a ameja boa, a ameja japonesa, a ostra portuguesa, a ostra japonesa, a ostra do Pacífico, a ostra plana, o mexilhão e o berbigão vulgar. Também analisamos outras espécies, mas estas realmente são as mais comuns, as que nos chegam mais vezes ao laboratório. No nosso trabalho, não só fazemos o trabalho analítico propriamente dito, mas muitas vezes também temos de ir ao campo, recolher as nossas próprias amostras, bem como outros parâmetros necessários. É um trabalho muito gratificante, porque dá para conjugar as duas vertentes, o trabalho de laboratório e o trabalho também de campo. Relativamente ao meu percurso académico e profissional, eu sou licenciada desde 2008 em Biologia Marinha, Biotecnologia, com a vertente de Aquacultura e Pescas pelo Instituto de Politecnologia de Leiria, pela Escola Superior em Tecnologia do Mar em Peniche. Depois de terminar a minha licenciatura fiz um estágio no Aquário Baixo da Gama no Departamento de Aquariologia. Depois quis ir um ano para a Inglaterra onde fiz um curso de inglês na Universidade de Gámbito. Depois consegui concorri para uma bolsa de investigação no IPMA e consegui ganhar essa bolsa no IPMA de Tavira e desde então que nunca mais saí do IPMA até hoje. Em 2016 decidi fazer o meu mestrado, fiz o mestrado em Estudação em Constituição de Recursos Naturais no ISA em consórcio com a Universidade de Évora e tive a sorte de em 2019 conseguir concorrer para um lugar de uns quadros do IPMA e neste momento sou técnica superior na divisão que vos falei. E pronto, da minha parte acho que consegui mostrar rapidamente o que é que eu faço. Não sei se querem saber mais alguma coisa. Posso mostrar? Estão a ouvir? Sim, sim. Estamos a ouvir, doutora Ana. Pronto, a minha apresentação é assim muito geral porque também não sabia o que é que os meus colegas já tinham apresentado mas se quiserem que eu fale mais sobre coisas mais específicas sobre doenças das bivalves e não sei. O que é que... Não sei, eu acho que pronto, também foi feito em termos gerais do... Pois, exato. E pronto, depois houve questões e mais tarde também pode haver consoante os alunos terem dúvidas ou não. Claro. mas é um tema que, pronto, muitas vezes houve-se nas notícias que existem várias intoxicações alimentares por causa de vivalves apanhados fora da época ou apanhados numa zona contaminada e provocam às vezes contaminações graves e intoxicações alimentares na população e é um bocado prejudicial. eu não sei se aqui eu sei que somos poucos porque lá está foi agora a palestra surpresa mas pronto eu se calhar desde mais a disponibilidade do eu é que agradeço e peço-lhes a sua sem problema sem problema acontece não tem problema nenhum mas pronto agradeço a sua disponibilidade e o interesse e pronto dava assim por terminada a sessão certo obrigada bom dia doutorana obrigada 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 obrigada